Nesta segunda-feira, a Sala da Cidadania realizou uma live alusiva à campanha Janeiro Branco e teve como objetivo chamar a atenção para a saúde mental e como enfrentar a depressão. O evento, alusivo ao Janeiro Branco, está em sua oitava edição e teve como lema Todo Cuidado Conta. Mas esse é o momento como a criação do mês, justamente a escolha do mês de janeiro é justamente nesse sentido de nós pensarmos fazer uma alusão a uma folha de papel em branco onde você pode reescrever uma nova história, se reinventar, se reconstruir. É justamente no mês de janeiro que nós construímos novas metas, fazemos inúmeras expectativas inúmeras promessas. É nesse momento que nós estamos reflexivos para mudanças e nós queremos recomeços. Visando buscar um pacto pela saúde mental que repercute em todas as áreas da vida, a Sala da Cidadania da Igreja de São Benedito, em Caxias, lembra também que houve um aumento no número de transtornos durante a pandemia. A Sociedade Brasileira de Psiquiatria alertou também para uma nova onda no que se refere aos transtornos psicológicos. Está acontecendo nesse momento, ao final da primeira onda pandêmica de Covid, mas existe uma expectativa e uma perspectiva de que os casos de estresse pós-traumáticos, os casos de transtorno generalizado, os casos mais agudos ainda venham a se pronunciar daqui a algum tempo. fica aqui o nosso agradecimento por essa participação, por essa noite, por essa imensa ajuda que nos foi dado nesse mês de janeiro que falamos que trabalha o janeiro branco. Obrigado. 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 Obrigado.